Pera, solvente? Eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios O que aconteceram comigo na última semana? Semana passada eu não estive presente aqui nesse canal, mas essa semana eu estou Voltei aqui pra compartilhar com vocês essas coisas que acontecem comigo Que vocês já estão acostumados, 50 episódios, não é mesmo? 50 episódios, meu Deus Essa semana a Frida ficou pedindo pra eu fazer carinho nela, mas quando eu me aproximei ela saiu correndo Eu abri o armário e peguei uma goiabinha, porque por algum motivo que eu não saberia dizer qual Compraram uma caixa gigante de goiabinha aqui pra casa Eu poderia ter pego uma fruta, mas não foi o caso Eu também passei de carro do lado da montanha-russa do Hopi Hari Fiz um exercício casual pra fortalecer os músculos das pernas e ouvi despacito com a Nina Coloquei uma luva de plástico e percebi que na hora de colocar a segunda, depois que eu já tinha colocado a primeira A coisa ficava um pouco complicada Lavei uma tela na minha aula de serigrafia, mandei ver na mangueira E fiz esse barulho um pouco irritante Em uma loja de móveis feios, a Cacá usou esse computador Embora ele seja falso, ele realmente atende a todas as minhas necessidades Eu tentei arrumar um aluminar enquanto falava ao telefone Mas só deu certo mesmo quando eu me concentrei 100% na missão Desmontei uma cadeira e comi um pão de queijo recheado de catupiry Que tava mais pra uma cobertura do que pra um recheio verdadeiro A Cacá mandou mensagens no meio de uma ventania e eu assisti futebol pelo celular enquanto estava na estrada A tecnologia é mesmo incrível, mas deu umas travadas, viu? O importante é que o São Paulo ganhou e o Theo aprovou Eu também filmei um céu bonito e dei uma cambalhota pra trás Brinquei com o copo que desafia as leis da física Os caras arrumaram uns fios ali em cima e eu estacionei um carrinho de bebê Presentes aleatórios Essa semana eu também ganhei alguns presentes aleatórios Tipo esse gorro do Peru, esse saco de cacau em pó Não é chocolate em pó, é cacau em pó Não sei ainda muito bem como eu vou usar isso, mas achei legal Essa lhama ou alpaca, não sei muito bem diferenciar, mas também é legal Esse adesivo, na verdade não é um adesivo, né? É um... é um adesivo, só que daquele que você tem que passar o ferro em cima, assim Pra colar em uma mochila, casaco, camiseta, calça, bota, não sei De uma montanha do Peru também E essa flautinha peruana, que eu preciso aprender a tocar Mas tem até a indicação das notas aqui Ai, fiquei até um pouco tonto agora, perdi um pouco o ar Um dia eu consigo Ah, e temos também essa bola de beisebol Que não é peruana, mas foi usada num jogo de verdade da Major League Baseball Tem até marcas, ó, de agressões que ela sofreu durante o jogo Foram esses presentes aleatórios que eu ganhei essa semana